Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na aula de hoje, vamos resolver um exercício e vamos aprender como determinar o pH de ácidos fracos. Então, dando início ao nosso exercício de hoje, vamos ao enunciado do exercício, que é relativamente simples, né? Qual o pH de uma solução de ácido acético cuja concentração é 0,001 mol por litro, tá? Como o ácido acético é um ácido fraco, para determinarmos o pH, nós precisamos da constante de equilíbrio, né? Do equilíbrio de ionização desse ácido, que é o Ka. Então, para o ácido acético, o Ka equivale a 1,78 vezes 10 a menos 5. Então, aqui nós estamos representando a equação de ionização do ácido acético. Então, nós temos o ácido acético mais água, né? Formando o íon acetato mais o íon H3O+. Representamos aqui a equação do equilíbrio, considerando o modelo de ácido base de Brostetilone, ok? O que nós temos que entender? O ácido acético é um ácido fraco, portanto, ele não vai ionizar 100%. Precisamos saber quanto do ácido acético vai ionizar para que possamos determinar o pH, tá? Então, aqui nós temos a resolução do exercício. Essa é a equação representando a ionização do ácido acético, ok? E o que nós temos que levar em consideração? Então, quanto que nós temos de ácido acético? Qual que é a concentração inicial de ácido acético? 0,001 mol por litro. Então, isso é o que nós temos de ácido acético no início. Porém, esse ácido acético, ele vai sofrer ionização. Como essa ionização, ela não ocorre 100%, porque ele é um ácido fraco, uma parte dele apenas vai ionizar, mas nós não sabemos quanto é essa parte. Portanto, chamei essa quantidade que vai ionizar de X, ok? Porque não sabemos quanto é que vai. Porém, se nós observarmos essa equação, a proporção estequiométrica das espécies envolvidas são todas um para um, né? Uma molécula, um mol de ácido acético interage com um mol de H2O, formando um mol de acetato e um mol do íon H3O+. Portanto, se ioniza X de ácido acético, vai formar X de acetato e X de H3O+, porque a proporção é um para um. Então, quando esse sistema atingiu o equilíbrio químico, quanto que nós vamos ter de ácido acético? A quantidade inicial que nós tínhamos, menos a quantidade que ionizou. ou seja, 0,001 menos X, ok? Quanto que nós vamos ter de acetato? No início, nós não tínhamos nada, formou-se X, vamos ter X, né? A quantidade que formou. A mesma coisa da espécie H3O+, né? Não tínhamos nada, ionizou, né? Formou uma quantidade X, no equilíbrio vamos ter essa quantidade X. A constante de equilíbrio, ela é a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Portanto, a concentração de H3O+, vezes a concentração de acetato, que são os nossos produtos, dividido pela concentração de ácido acético. O Ka equivale a 1,78 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Isso vai ser igual à concentração de H3O+, vezes a concentração de acetato. Como ambas as concentrações é X, né? Então, aqui, simplesmente para simplificar, já coloquei direto. X vezes X, X ao quadrado, ok? E dividido pela concentração de ácido acético, que é 0,001 menos X, ok? Como o ácido acético é um ácido fraco, né? Esse X, ele vai ter um valor muito pequeno perante a concentração inicial do ácido. Portanto, nós podemos desconsiderar esse X que está subtraindo aqui no denominador. Se nós considerarmos o X, não tem problema nenhum, né? A questão é, considerando esse valor de 0,001 menos X, nós, para resolvermos essa equação, nós vamos cair numa equação do segundo grau completa. Portanto, vamos ter que utilizar a fórmula de Bhaskara, o que torna o cálculo um pouco mais complexo. Porém, como o X é um valor muito baixo, ou seja, se nós subtraímos 0,001 menos esse valor muito baixo, praticamente, nós vamos ter 0,001, ok? Então, nós podemos desconsiderar essa subtração. E aí, nós caímos numa, digamos assim, numa equação do segundo grau incompleta, torna-se mais fácil de resolver, né? Então, basicamente, o nosso cálculo ficaria 1,78 vezes 10⁻⁵ vezes 0,001, e o resultado disso, né? Como esse valor está ao quadrado, basta extrair a raiz quadrada, e nós vamos ter o valor de 1,33 vezes 10⁻⁴ mol por litro. Esse é o valor de X. X, portanto, é a concentração de acetato e também a concentração de H₃O⁺. Para determinarmos o pH, o pH é menos o log de H₃O⁺, portanto, menos o log de 1,33 vezes 10⁻⁴. Isso equivale a um pH de 3,89, ok? Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, apenas frisando. Sempre que nós tivermos um ácido ou uma base fraca, para determinarmos o pH, precisamos do valor da constante de equilíbrio e considerar a quantidade que ioniza e a quantidade que vai realmente estar presente do ácido em equilíbrio ou da base em equilíbrio, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês têm dúvidas, deixem as suas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, é muito importante para que nós possamos melhorar cada vez mais a qualidade das nossas aulas, ok? Não esqueça de ativar o sininho se você está inscrito no nosso canal para que você possa receber as notificações de novas aulas. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, mas gosta das nossas aulas, se inscreva no nosso canal também, ok? Segue o nosso e-mail, contato, arroba thebestprofessor.com.br, o nosso Instagram, ok? E aqui algumas sugestões, tá? Para você estudar um pouquinho esse assunto. É o livro de Química Analítica Quantitativa e Alimentar, do Bacan, tá? O livro de Análise Química Quantitativa, do Harris, e também o livro Fundamentos de Química Analítica, do Skunk, ok? Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.